A situação é, a filha tá ali, linda, maravilhosa, vendo um desenhinho, uma musiquinha, né? Daí a gente tem pacote ali que chegou de presente, tênis espalhado pela casa inteira, aqui em cima muita bagunça e a mesa recheada de roupa. O que que é isso? Nós vamos viajar! E todas as vezes que a gente vai viajar, eu sinto alegria e tristeza ao mesmo tempo. Alegria porque eu vou conhecer um lugar novo, o lugar é lindo, eu tô empolgada, e tristeza porque eu tenho que arrumar a mala. Bom, a Lara vai comer amanhã, que é o primeiro dia, que a gente vai estar viajando, a gente vai estar no carro, eu tô levando essas duas marmitinhas pra ela. Aqui eu tenho frango com cogumelos, beterraba, cenoura e macarrão. A Lara nunca comeu comida de restaurante, eu acho que eu vou dar dessa vez, mas eu ainda tô com medo, eu fico com receio, entendeu? Ela já tem um ano e três meses, então não precisa ficar com tanto receio assim, mas eu sou muito preocupada com essa coisa de alimentação. Então por isso que eu tô fazendo essa comida e eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou levar o restante, que é pros outros dias caso dê algum problema nos restaurantes. O que eu pretendo fazer é intercalar nos restaurantes o franguinho que eu tô levando com o cogumelo, e aí no restaurante pegar carne, né? Porque carne não vai ter tanto problema assim, eu peço pra eles fazerem bem passado pra ela. Eu fico com medo também dos vegetais, dos legumes estarem com sal, com muito sal, né? Porque eu já coloco um pouquinho pra ela. Então eu tô levando um pouquinho de cenoura e um pouquinho de beterraba também, vou picar mais um pouco aqui, porque eu tirei pra colocar nas marmitinhas de amanhã. E vou levar o macarrão, porque é simples também e ela gosta bastante. Caso eu não encontre também batata, amassadinha, um purê com um pouquinho de sal, etc. Estou levando porque eu fico com muito medo de não ter uma comida legal pra ela no restaurante, ou dela não querer comer, porque ela não come, por exemplo, as comidas enlatadas. É, eu acostumei mal meu bebê. Eu fico muito preocupada com a alimentação e aí agora esse sofrimento pra viajar. Mas vamos ver se vai dar certo e eu vou contando pra vocês durante a viagem. Bom, nossa primeira parada depois de umas duas horas, Si? Ah, deu, duas horas. Umas duas horas no carro com a Larinha. E a gente tá indo pra Genebra. Mamãe, viu o meu tênis? Ai, esse tênis tá muito bonito, olha isso, gente. Ai, que coisa mais gostosa! Vamos patear, vamos patear! E são seis horas dentro do carro. Vai ser mais, né? Porque com a Larinha a gente quer parar mais vezes. Daí a gente tá numa paradinha e vamos comer algumas coisinhas. Ó, eu vou comer um quiche queimado, mas parece que tá muito bom. E eu tô de olho! E o Gi pegou um croissant de chocolate. Essa é a mão dele, não é o croissant. Esse é o croissant. Não é a croissant de chocolate. Não é o quê? Não, não existe croissant de chocolate. É um croissant com gotas de chocolate. Qual que é o meu? Esse aqui? O meu chocolate quente. Vamos o chocolate, vamos o chocolate. Não olhe pra isso, gente. Tá em pé. É muito bonitinha. Neste momento, nós estamos na estrada e eu tô esquecendo de vlogar. Oi, Lara. Na estrada. A Larinha não quer dormir, já fez escândalo no carro. Já almoçou. E a minha produtora, ela falou, refilma isso. Olha, gente, olha essa visão dessa estrada. Olha que coisa mais linda. É, tinha um monte de casinha de corvo ali. E tinha também muita coisa legal, corvo, que eu não filmei. Corvo? Corvo. E flores, e flores muito bonitas. Pois é, você não filmou aquele monte de flores amarelas. Mas agora a gente vai chegar nos Alpes. Que Alpes o quê? Se não chegar na Mostarda? Dijon. Ah, na verdade a gente tá indo pra Dijon. Coração da Borgonha. Coração da Borgonha. Que é o Coração da Borgonha. Nós vamos, é a cidade da Mostarda. O que mais? E vinhos, né? Deixa eu filmar a Simone que ela já sabe toda a história. É a cidade da Mostarda e dos vinhos. Então, vocês perceberam, né? Todo lugar que a gente vai tem que ter bebida, tem que ter comida. Mas é porque a história traz isso pra gente, né? Olha, que legal. Ali tem uma rua que é toda mentira. Tem um trem que parece um ônibus e um ônibus que parece um trem. Nós estamos indo pra Suíça, mais especificadamente pra Genebra. E a gente parou pra descansar e pra almoçar também. E é lindo aqui, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente tá bem no centro da cidade. Ó, a gente achou um mini arco do triunfo aqui. A Larinha ali, ó, com a Simone. E como toda a França, a arquitetura é maravilhosa, né? Olha esse prédio. Olha que bonitinho. Vou mostrar as comidinhas. Esse aqui é o prato da C. Que é uma massa torteira. Esse aqui é o do marido, que é um porquinho. E o meu eu vou comer só a mostarda. Só que não. E a Larinha tá aqui, ó. Essa comidinha dela eu não congelei. Veio quentinha, né, Lara? E ela tá adorando comer. Ó a carinha. Que delícia esse papá. Tá muito bom. Tá muito gostoso. E a mamãe só vai comer mostarda? Ai, que triste. Mostarda com pão. Muito triste isso. Tem um pão ali, mamãe. E esse aqui é o meu. A Larinha quer pegar já. Como aqui é a cidade da mostarda, eu pedi o molhinho de mostarda. E entrecote com pateta frita. Bom, agora pra fazer a digestão, nós viemos a um parque. Esse neném tá conversando um monte. Pão. 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 Ai, ai, ai. Uma loja de mostarda. E olha que gracinha. Vamos entrar pra ver? Vamos, vamos, vamos. Tem umas camisetas. Um pote com várias mostardas. Ah, tem umas porcelanas aqui. E azeite também. Bonitinho. Azeite é bom. Olha. Azeite de nozes. Dá uma olhada nessa imagem. Olha que coisa mais linda. Essa é linda, mas essa também é muito bonita. Agora a gente tá sentadinha aqui, admirando a paisagem. É muito linda, gente. Só tô apaixonada pela montanha. Olha a Lara. Você gostou, filha? Tirando a toca, tá frio. Ela quer sentir o vento que sopra. Gente, olha isso. Eu não acredito que eu consegui. Eu chorei tanto que eu queria entrar no meio das canolas. E agora eu vou. Olha aqui. Ai, que imagem maravilhosa. Eu sempre quis fazer isso na minha vida. Tô realizando um monte de sonho. Ai, que lento. Dá até pra deitar, ó. Minha cama de canola. É a minha plantação de canolas. Uhul! Agora a foto. Eu vou entrar, tá? Vai quebrar a planta aí. Não. Agora a foto tá assim. Como é? Nós estamos chegando aqui no hotel. É esse hotel aqui, ó. E voilá, Larinha. Vamos para o nosso quarto. A Larinha vai tomar um banhinho agora pra descansar, né, bebê? Uma recepção. Bom, enquanto os maridos fazem o check-in, vamos olhar? Vamos fazer um tour? Vamos, Larinha? Bom, aqui é o restaurante. E olha lá fora, Lara. Tem um ursinho. Olha a vista linda. Uau! Olha que bonitinho. Que legal aqui fora. Tem parquinho pra você brincar. Olha isso. Olha o passarinho. Olha os passarinhos. A carinha dela, gente. Ela ama passarinho. Olha lá, Larinha. Tem um parque. Um navio pra você brincar, filha. Olha a vista linda do lago. Uma piscina que tá vazia. Chegamos aqui, ó, no jato d'água. E, gente, a água é muito limpinha. Tenho que mostrar pra vocês. Segurar firme a câmera pra não cair, né? Do jeito que eu sou desastrada. Olha isso. Tinham falado que a água aqui era bem, bem limpa. E eu não tinha acreditado. E olha essa vista. Não é maravilhosa? Encantadora. Esse lugar é perfeito. Lindo. Ó, é hora do jantar. E a gente tá comendo um fundi. Acompanha pão e batata da terra. Êêêê! E a Cita Light tá comendo saladinha. Ai, gente. Queria tanto ser assim. E a Larinha tá lá, ó. Já jantou. Tá esperando mamar, né, bebê? Já escureceu. A gente comeu tanto que a gente tá conseguindo nem falar direito. E olha que lindo que é aqui à noite, gente. Muito lindo, né? Bem iluminado. E meu marido acabou de tirar uma foto que eu vou deixar aqui do lado pra mostrar pra vocês. É besterol. Bom dia! Nós vamos tomar café primeiro. Depois eu faço um tour aqui pelo quarto. Mas, ó, a Larinha dormiu nesse berço. Música